A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 어나 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL se certas coisas não fazem bem. Se eu for aqui, por exemplo, no nosso estado de Family Center, mas aqui, por exemplo, se eu amei com a minha tata, se eu for a minha vida consciente de dizer que é uma minha tata espiritual, por exemplo, se eu for a minha vida consciente de dizer que no momento que você pode servir, se eu for a minha vida, por exemplo, eu não tenho atenção mais para mim. Eu não tenho tempo mais para mim, e por motivos que eu estou sirvendo na área, e por motivos que eu estou ajudando na área, e o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que Deus pode provar que é mais fácil. Digo, mas eu tenho algo menos que eu tenho que preocupar com ele, então eu vou enfocar a minha tata. Por exemplo, se eu for a minha tata, eu não tenho tempo mais para mim. Eu não tenho tempo de estar na Holanda ministrando, mas o que eu estou fazendo é mudançado com ele? O que eu estou fazendo com isso? é possível para errar. Mas eu tenho outros líderes, por exemplo, de casa que eu não posso fazer isso. Se o pastor não tem, não tem igreja. Pastor não tem, mas não tem serviço. De como é pastor, o pastor não tem? Mas o que você põe, por exemplo, após o bairro, é que você não segue normal. O dor que você junta, que você serve. Então, aceita, facilita a sua vida. E se é possível, e não me esqueça de conseguir, e se é possível, que você possa seguir assim, também o que Deus está falando de você. Não sei. E se você pudesse, por exemplo, de unão, se você pudesse marcar de unão, então, você pode marcar, e se você pudesse, no momento, se você pudesse servir. Mas se você pudesse servir, então, você pode fazer algo que eu pudesse chegar a você. Isso me faz sentido? Sim? Ok, bom. Então, se você pudesse fazer dois reinos, eu sei que eu te disse algo mais tocante de Elias com Eliseu, porque eu sei que eu não me esteja bem, mas eu te disse em igreja para o seu pavão. E eu te disse também, dois reinos, três versículos de Jesus. E eu te disse, mas, Josaphat avisa, não tem profeta de Senhor aqui na, para medo de quem nos pode consultar com o Senhor, e onde é servidão de rei de Israel a contestar e avisa, ele sei eu, e o homem de Safat, quem de antes, estava a baixa água, e o irmão de Elias. Há uma forma, por exemplo, que está mencionando Eliseu. Está mencionando Eliseu como, esse homem que estava a dar a servir Elias. E está algo grande para o povo reconhecer. E aí, ele pode reconhecer, que é o homem que serve. Então, o que está acontecendo? É, por exemplo, um dia, eu não me lembro da Bíblia, eu não me lembro da Bíblia, eu não me lembro da Bíblia, eu não me lembro da Bíblia. A mente consciente, por exemplo, cada um de nós, que um propósito que Deus é depositado, em cada um de nós, cada um de nós tem um plano, tem algo que Deus quer se cubra. Então, a mim, quando eu estou aqui, eu sei que eu estou, é um dia que eu conheço de Deus, eu posso até atribuir na Bíblia, com o que eu estou dizendo, eu não tenho nada comparado com o que Deus está fazendo. Mas quando eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui um tempo que eu estou aqui. Então, eu estou aqui, eu não estou aqui, de uma forma de conversar, eu tenho pensamento de que, eu não estou aqui, por exemplo, eu estou aqui, na igreja na China, e eu estou aqui, para mostrar uma humildade, para mim, 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 o que eu estou aqui, para mim, para mim, eu estou aqui, Entendeu? 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 Aquilo de. P GRATULLA 3 4 5 5 7 7 7 10 10 13 15 Amém? Amém? Como eu quero dizer, use-se para encorajar a porta. Não é uma pessoa que tem, mas a porta é uma pessoa que está via YouTube também. Isso é algo honorável no momento em que você serve. 1 Timoteo 1, versículo 1, versículo 2. 1 Timoteo 1, versículo 1, versículo 2. 1 Timoteo 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 1, versículo 2. o que eu quero usar o versículo aqui para ilustrar como Pablo está chamando Timoteo esse é o espiritual o caso aqui está usando a palavra o de fé outra maneira para explicar esse é o espiritual o que eu quero usar esse o que Pablo está mencionando esse é o que vai na 1 Coríntio não é o que vai na 1 Coríntio 1 Coríntio 1 Coríntio 4 versículo 15-16 1 Coríntio 4 versículo 15-16 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá que eu te abriu em casa. Pensei, eu te exhorto. Há uma palavra que eu sempre falo minha atenção na Bíblia, é diferente, mas pensei, é a unha. De como para sombra é conectar o que eu te abriu com o que eu te abriu para mim. E o que eu te abriu aqui, é o motivo de o que eu te abriu para mim. Há o que eu te abriu para mim, é que eu te abriu para mim. Agora, depois, é a coisa, nós, o que a gente apriu para mim, eu te abriu com o Tata. Pareto, por que o motivo? O motivo que eu te abriu, é que eu te abriu com o Tata. Eu te abriu com testada o que eu te abriu com a普ção que eu te abriu na hora dela. Você se abriu com as táticas. Você se abriu com as crianças. Então, Dizem-me, eu não sei falar que você não está imitando um DJ. Ok? Mas, quando você está falando, você não sabe o que você conhece. Então, eu não sei. Eu falo que eu não sei falar que eu não sei falar com outra palavra, mas eu não sei falar. O motivo do que a minha pai, é dizer, eu não sei aderir você não sei da família. O motivo do que a minha mãe é a minha mãe. Em outra palavra, não sei usar a minha mãe, mas não sei falar que é diferente. É impossível com Joana está minha mas Joana passou um outro ano eu vou virar Joana e vou virar Joana em chinês tem um pouco um pouco tem um pouco a outra vez tem um pouco no outro quadro mas também é impossível com isso mas não percebo de nada é impossível também Pablo está pensando agora com outra palavra Pablo está pensando com o que eu mando para você é eu não posso pensar com o que eu te ajude a Deus ou me te imitando um outro não sei que vem dor com o que eu te ajude a Deus é de mim que eu te imitando o meu filho de uma forma que eu te amo que eu te amo e me te amo mesmo que eu te amo e me te amo e me te amo eu vou fazer algo eu vou fazer algo grande aqui Jesus mesmo para Jesus vir no mundo eu e quem é de Deus não sei como Maria eu e Deus também que eu te amo que eu te amo eu te amo e bom cada dia tico tabata tico tabata unge-coso não cuca de bê susta-bisa e tu vai gris sustenta cada dia susta-bisa lo que pode atender a minha papia do que me atende a tua papia lo que pode mirar a minha aci do que a minha retata-a-ci do que me atende a minha aci com outra palavra Jesus me é a compreender que se a minha a minha então me atende a minha aci de Deus me tem uma responsabilidade de imitar a minha tata então eu pensei no momento que ela vem como a minha de Deus eu tenho que imitar a sua tata com outra palavra eu tenho que parcer a sua tata de ação eu tenho que parcer a sua tata de hechos de como é isso que é importante de como é importante onde é motivo de como é importante é que você conecta com a tata ou como eu vou ter uma representação de uma tata não sei como é que antes é que você está a sua tata por exemplo por exemplo eu e quem votar por motivo de eu e quem votar votar tem eu e quem dizer que é a sua tata não sei se que é a sua tata Pablo está consciente, Jesus está consciente de Jesus aqui, depois ele só vai dentro do canal e assim, o que você mira a sua tata assim, e está um imitador de sua tata, Pablo está consciente de Jesus aqui, antes de você não entender, você não está tentando, mas você ama a sua tata, então a sua tata, você não imita a minha tata, você está com o Filipense 4, Filipense 4, versículo 9, vai na hora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Filipense 4, versículo 9, e aí, vamos lá, nós vamos lá, e aí também, Filipense 4, versículo 9, depois do seguinte, e é Deus de paz, ele nos at Messenger, a gente vai lá, e eu gostaria de manter a maneira, que deve ser, e deve ser, tem coisa que você importa, que você não é tata assim, tem coisa que você vai receber, tem coisa que você vai vir para a tata, tem coisa que você vai vir para a tata, antes de você aprender a pratica, não é outra palavra, não é nada que você está fazendo, mas você vai lá, tem coisa que você vai fazer, e o tata que vai vir para a tata? Pablo está pensando De outra forma A trobe Pensando Imitar Pero Pablo Tinha Uma relação Com Deus E por motivo De Pablo Sua relação Com Deus Você pode Pôr 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 Um milagre Maravilha Por exemplo Com nossa mira Of lesa De Pablo O Pablo Está pensando Imitar O que eu O que eu Eu sei O que eu O que eu O que eu Eu sou Dizem que se você quer, se você gostar, é Deus de paz, o que você quer. Então, o que é o grande de Pablo, como você, não tem uma atitude para ficar dependente de você. Então, se você quer, você tem uma convidência com você. Então, se você quer, 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 Então ele vai olhar para mim, e não vai olhar pra mim, e aí você quer ver com Deus que estou usando comigo, e aí você quer ver com Deus que eu estou usando comigo? Eu não vou olhar para mim, para mim, para mim, para mim, e ai, ai, tremendo, mas eu tenho ganho de ir para mim. Se vier a vida, eu não vou te dar a mim, mas você não ia com a minha vida. Assim é que a gente lhe marcou a Mateus do Pablos, como um pai, que era para mim, que era pra mim. Então, isso é um caminho, mas isso é o que você faz, então, isso é encorajado também, para não ser dependente de mim, o que você vai receber aplicar. Então, na casa que não tem também, para a família, não tem também. Tem diferentes coisas que eu quero dizer a nós, tem diferentes coisas que eu quero dizer a nós, tem diferentes coisas que nós estamos a mirar. Então, isso é o que eu quero dizer a nós, imita, usa, aplica, a teoria de Deus, que eu quero dizer a nós, que eu quero dizer a nós também. Então, isso é importante para nós imita. Sim? Eu quero dizer a 2 Timoteus, que eu quero dizer a nós, para o versículo. 2 Timoteus, capítulo 3, versículo 10. A nossa tendência é como eu, eu quero imitar. Agora eu quero imitar um certo resultado. Então, por exemplo, um resultado está, por exemplo, é Deus que eu quero dizer a nós, que eu quero dizer a nós, e Deus que eu quero dizer a nós também. Eu quero dizer a 2 Timoteus 3, versículo 10. Então, Pablo está reconhecendo a 2 Timoteus 3, que eu quero imitar. Você pode me? Pablo está reconhecendo isso aí. Agora, o que você está sucedendo no momento, que eu quero imitar a batata? Eu sei como eu mencionei, é parte de, que eu quero dizer a Deus, que eu quero dizer a Deus também. Mas tem algo mais, que você está sucedendo no momento, que eu quero imitar a batata. Então, eu quero dizer a Deus que eu quero dizer que eu quero dizer a Filipense 2. O motivo de como eu lhes, é versículo 2 Timoteus 3, que eu quero dizer a Pablo está reconhecendo Timoteus, que eu quero imitar a mim. em Filipense 2 Timoteus 2, versículo 2 Timoteus 2, teco 22. E te pisa, mas a minha espera do Senhor Jesus, de mandar Timoteus pronto, cerca de você. Para mim também, por guarda e encorajar, ora me tende, conta vai com você. Que bem, nós estamos começando a mirar aqui, com o Pablo, está pisando, e também te pide, pronto, é por mandar Timoteus. Com o bem, é por mandar Timoteus. Com o bem? Abre? Abre com o bem? É isso que eu tenho que te fazer, eu tenho que te imitar. Exatamente É motivo de que o Pablo Tenha confiança Que o Timoteo É o seguinte versículo Para sobrar Não tem nenhum outro Gente de mesmo Espírito que o preocupa Sinceramente Para o bem-estar Para sobrar Não tem nenhum interesse Não é nada de Cristo Jesus Mas você tem prova De sua fidelidade Papiano de Timoteo Mas você tem prova De sua fidelidade Que ela serve Junto com mim Manera um juco Sustada Dentro do Evangelho Versículo 20 da Bisa Trove uma palavra mais Para sobrar Para sobrar Para conectar Com o qual que eu acabei de saber E espera Que pronto É para mandar a Timoteo Dica Para sobrar Eu não tenho nenhum outro Gente de mesmo Espírito Com mim Outra forma Para pensar É mesmo Espírito Nosso papo É mesmo Coração Pablo da Bisa Eu tenho confiança Que o meu pai Manda a Timoteo Dica Porque o Timoteo Tinha mesmo Espírito Com mim Eu saco Agora Eu mando a Timoteo Que o Timoteo Tinha mesmo E o outro E o outro Não tem Não tem Não tem Interesse Não tem Busca Com outra Palabra Me manda Outro N Para assumir E o outro Timoteo Que o Timoteo Que o Timoteo Que o Timoteo Eu mando a Timoteo No momento Como eu mando a Timoteo Eu mando a Timoteo Está importante. Para sombra como you, você tem uma representação. Agora, vamos lá no último versículo. No último versículo. Filemón. Vamos lá no Filemón. Capítulo 3. Dois são. Filemón, Filemón está um buque. Segundo me está um buque de mais cortico da Bíblia. Filemón está um buque de capítulo 1. Só tem. Não tem capítulo 1, capítulo 2. Isso é isso. Vamos lá no Filemón está um versículo. Vamos lá no Filemón, versículo 8, de Jesus. Isso aqui não está certo com ele. Filemón. Isso é isso. Minha mão não tem aqui. Para Filemón 8. Filemón, em Dona Osteleza, versículo 8, de Jesus. Filemón, em Dona Osteleza, versículo 8, de Jesus. Pensei mais que dentro de Cristo, me tem bastante confiança para ordená-lo, para fazer o que eu vou dizer. Tanto, por causa de amor, me está mais bem suplicado, sendo que ame, Pablo, da maneira me está. Um homem de idade, e agora, e agora, ademais, um prisioneiro de Cristo Jesus. Me está suplicado, para mim, eu, onésimo. Aqui não, Pablo, também, eu não encontro um jogo. Para mim, eu, onésimo. Quem deve engenhar, tempo que me está batalando, encadenado? Quem de um tempo, estava batalando inútil, Pablo, me aguarda útil, tanto para você, como para mim. E me mandei, ver que você acabou, em persona, esta, minha escuração. Quem de mim quer atene, me dê esse versículo de estrescabé, quem de mim quer atene, cerca a mim, para al lugar de abo, e por servir, tantém, e por, e por assirvimi, tantém, como estava, encadenado, por causa de Evangelho. Eu, Pablo, estava piando, que não, onésimo. Um bom nome, para você. Onésimo. Um bom nome, que não, não é onésimo. Então, Pablo está piando, onésimo, contra um judici, que é a rainha, no momento, que é a etapa da serra. Agora, se você quiser, se você quiser, se você quiser, onésimo, estava batalando um cativo. Onésimo, estava batalando um cativo. Então, onésimo, estava batalando um cativo, de isso, que Pablo está piando, de isso, que estava batalando, que é o nome, de isso, que é o nome, mas o que é isso é inútil para mim, mas o que é isso que eu quero dizer, o que é isso que eu quero dizer? O que é que muda? É isso que eu quero dizer. Agora, eu quero dizer algo, não é como eu quero dizer, mas a marca de um efeito também, mas agora eu quero dizer algo útil. Agora eu quero dizer algo, agora eu quero dizer algo que eu quero dizer. A marca de um efeito é um efeito, mas é um efeito. Para mim, a forma de ser inútil, mas a forma de ser útil. é uma marca de um efeito, um efeito útil. eu quero dizer algo que eu quero dizer. Eu quero dizer algo que eu quero dizer. e eu quero dizer algo que eu quero dizer. Como eu, onde eu quero dizer, por exemplo, que eu quero dizer algo que eu quero dizer, eu quero dizer algo útil, mas usado no sentido de, por exemplo, Pablo de Biza na cana de Onésimo, que no momento que, por exemplo, Pablo não foi para o pai na Filipina, mas de Biza, mas eu mandei a Timoteio. O que Timoteio diz isso, ele diz útil, então eu usava isso. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. igualista. Quem não tem? Ah, não, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, Mas não é possível que cresça de compras ou tem um grupo que não serve. Porque o grupo não serve, tem certas coisas que não viram fácil, tem certas coisas que não viram possível. Mas nós temos que ter noites como eu, como você tem um servidor. Então, nós temos que ter uma coisa mais fácil e ter uma coisa possível também. Os dois, como eu, nós temos que ter imitado. Quem é que nos ensinamos? Quem é que nos ensinamos? Quem é que você tem que ver? Imitado. Então, nós temos que imitado e Deus tem que ir com ele. Ele tem que ir com ele. Mas agora nós temos que imitado também. Agora nós temos que ver e sabe que também tem algo grande. Pablo diz o que você tem que ver? Algo mais que é importante o que nós temos? O que é? O que é que nós temos? Dr. O Senhor, mas o título não tem coisa você não vai ser útil esse grade para ver por exemplo, eu carpentei mas eu não me olhava assim nada com o palo e não faz sentido e não faz sentido e não faz sentido para usar algo mas não está usando o conhecimento com o botão e não faz sentido de como você vai conseguir e não está fazendo sentido mas isso é um bocadinho é um bocadinho humanidade é raça mas mais complicado tem que existir de como? você invertir assim tanto tempo e sem para buscar cura para uma maleza então para orar banho você se assina cargas onde você vai conseguir acompanhar está para que vai invertir todo o tempo que você vai conseguir a gente não está cura para que vai conseguir para que vai conseguir e o rei e mesmo coisa também tem coisa com a barra tem coisa com a barra tem coisa com a mira tem coisa com a bossa que não tem para botar tudo o tempo eu pessoas com a barra Agora, se não tem pergunta, não esta sera, quer dizer que é o que eu sei. O tema que eu estou ensinando é que eu tenho uma data espiritual. Eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer uma data espiritual. Eu tenho que fazer uma demanda para você também. Mas de outra banda, eu tenho que ter uma data espiritual. Eu tenho que ter uma data espiritual, e eu tenho que ter uma data espiritual para você também. Eu quero dizer que eu tenho que ter uma data espiritual. Sim? Escute? Médio bom dia. Então, eu tenho que ter uma palavra para condenar você também. Eu tenho que ter uma coisa que eu tenho que ter uma data espiritual para você também. E para sempre, eu tenho que ter uma data espiritual para você também. Davo, eu vou ficar sano e salvo. Boa noite.